Ao todo, 15 aeroportos foram concedidos à iniciativa privada. Um leilão super bem sucedido. Nós estamos buscando aqui prover infraestrutura de qualidade, prover aeroportos de qualidade em todo o país. O leilão foi agrupado em três blocos. Um deles, o da Aviação Geral, formado pelos aeroportos de Campo de Marte, em São Paulo, que abriga a maior frota de helicópteros do país, e de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ambos utilizados principalmente para aviação executiva. O bloco foi adquirido pela XP Infra, pelo valor de R$ 141,4 milhões, ágil de 0,01%. Um segundo bloco, o Norte 2, composto pelos aeroportos de Belém e Macapá, foi adquirido pelo consórcio Novo Norte Aeroportos, pelo valor de R$ 125 milhões, ágil de 119,78%. E o terceiro e principal bloco, formado por aeroportos de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará e o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Um dos mais movimentados do país, com quase 61 mil passageiros por dia e cerca de 600 voos diários, números pré-pandemia. O bloco foi adquirido pelo grupo espanhol Aena Internacional, pelo valor de R$ 2,450 bilhões, ágil de 231,02%. As concessões são para um período de 30 anos. Os investimentos nesses aeroportos passarão dos R$ 7 bilhões. Só em Congonhas, aqui em São Paulo, esse valor chega a R$ 3 bilhões. Esta foi a sétima rodada de concessões do setor. Agora o país tem 49 terminais aéreos concedidos à iniciativa privada, o que representa mais de 90% dos passageiros aéreos do país. O que a gente vislumbra daqui para frente é melhoria na qualidade do serviço, melhoria ainda maior dos níveis de segurança e é reduzindo o custo que a gente, de fato, consegue universalizar o acesso ao serviço.